Noite sangrenta de ódio e tensão em Ceilândia, teve dois mortos e cinco baleados em apenas uma hora. E o seu diário oficial das ruas mostra um homem que levou pelo menos 20 tiros e até o momento do fechamento do programa não havia sido identificado. Mas as informações dessa violência, você confere agora aqui ó, na tela. O normal foi meio tiro, vai tá, é doido é, vai? Olha como é que a gente tá todo furado, vai. A equipe do DF Alerta está na QNN24, o conjunto G, no meio da rua, dentro daquele Fiat Uno de cor vermelha, está um homem, aproximadamente entre 20 e 30 anos, crivado de balas. No chão, mais de 20 cápsulas de pistola 9 milímetros. As informações são bem poucas em relação a esse caso, apesar da quantidade de gente que está no meio da rua, ninguém viu ou ouviu alguma coisa, exceto os tiros. Segundo o que foi relatado, a vítima subia a rua, dirigindo o Fiat Uno, quando foi abordado por elementos em um outro carro, mas ninguém sabe precisar a marca e o modelo. Logo em seguida, foram vindo os tiros. Segundo o que foi contado pelos policiais que estão no local, há cerca de 20 a 30 cápsulas de pistola 9 milímetros, que é uma arma de uso exclusivo das forças armadas. A vítima foi baleada diversas vezes pelo corpo, não conseguindo ir mais adiante devido aos ferimentos. Morreu dentro do próprio carro, estacionado ali na frente. Os bandidos fugiram logo em seguida e até agora não foram reidentificados ou nenhuma informação de qual seria o carro utilizado no crime. Quem é esse bicho? Caramba, os fatiosos. Moço, quem é esse bicho, vai? Quem é esse bicho? Nunca vi, vai. Esse bicho não é aqui, não, é? Eu estava aqui em uns três minutos. Devido à quantidade de cápsulas, o local precisou ser bem isolado, até para evitar que algum vestígio tenha se perdido depois que aconteceu os tiros. Isso porque várias pessoas, depois que ouviram e viram a situação, acabaram entrando no local na cena do crime. Isso pode até prejudicar as investigações. Os agentes da 23ª Delegacia de Polícia já estão no local para dar início aos trabalhos para tentar identificar, primeiro, o dono do carro. Porque não se sabe se ele, se o nome que está no documento aparecendo nos sistemas é realmente da vítima que se encontra ali dentro. E também tentar entender a motivação e chegar no autor desse crime. A vítima teria sido baleada em torno de 15 a 20 vezes, todos os tiros do lado esquerdo. Um sinal de que os autores emparelharam o carro e já abriram fogo sem muita discussão. Agora, o que essa vítima fez para merecer uma execução dessa forma, só o trabalho investigativo para descobrir. Def alerta. A verdade está lá, tá? Meu irmão, foi muito tiro, vai. Tá doido, é, vai? Ah, muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau!